Olá meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês aí, tudo tranquilo? Estamos aqui no finalzinho de tarde aqui dessa quarta-feira Fazendo uma caminhada aqui na rua, aqui na rua Arthur Cruiser Aqui no Balneário Califórnia É uma rua aqui que... A última rua na verdade não é pavimentada aqui de uma parte do Califórnia É onde tem essa reserva ambiental aqui do lado, né meus amigos? É o Mata Virgem aqui, uma reserva ambiental que não pode mexer, não pode fazer nada Aí o pessoal respeita, ainda bem Então é uma rua bem tranquila aqui E essa rua descendo direto lá na frente já está o mar, meus amigos Estava aqui próximo, resolvi registrar aqui Gravar para vocês, que vocês possam conhecer também Mais uma rua aqui do Balneário Califórnia Olha meus amigos, tem uma... Bastante árvore, né? Tem uma vegetação bacana aqui, bastante passarinhos Acredito que tem alguns animais, alguns bichos aqui também, né? Cobra Sei lá, né? Largato tem, que eu já vi Bem ali na frente tem... É que eu falo aqui, parece o interior de São Paulo, meus amigos Eu lembro muito do interior de São Paulo Lugar que eu visitei bastante, irei bastante, né? Na época que eu viajava a trabalho Estava sempre na estrada, então ia muito para o interior de São Paulo E aqui, às vezes, eu me deparo com esse tipo de coisa aqui, ó Olha que maravilha, meus amigos Olha o tamanho do chifre E está olhando para mim, viu? Deus me livre, será que ele vai vir para cima? Não é possível, não Não vou ter que sair correndo Vem comigo aqui, meus amigos Vamos registrando aqui Uma olhada É, ó Estão amarrados aqui, mas A coisa tem que sair correndo Olha aqui, ó Passando do lado aqui São bem mansos, pelo jeito Tem um cabritinho pequeno ali, né? Um bezerrinho Cabritinho não, um bezerrinho, né? Olha que maravilha, meus amigos Isso aqui, você só vê aqui, ó Itanhaém Litoral sul de São Paulo Caminhadinha básica E a gente deparar com isso aqui É maravilhoso, né? A natureza prevalece Boa tarde Tem que registrar esses momentos, né, meus amigos Ficar de recordação aí, o resto da vida Que vocês possam também Possam estar compartilhando com vocês, né? Esses momentos aqui maravilhosos Olha aqui, ó Corintiana ali, ó Tá pastando ali, ó Olha o tamanho da bichão Olha a placa, meus amigos Preservar, né, essa natureza maravilhosa aqui Que ainda existe Itanhaém é bacana Tá bem preservado Itanhaém Peruíbe também O lugar que é onde Manteve a preservação ambiental aí O máximo possível Bastante área verde Bastante árvores Vegetações Isso que é bacana, né? Isso aí acaba fazendo com que o ar Seja mais limpo, né? É, lembrar da época da Das aulas lá, né? Fotossíntese As árvores que acabam Purificando o ar, né, meus amigos? E alguns seres humanos Não tem noção disso Mas é bem bacana aqui o lugar Caminhadinha aqui Fim de tarde Bem quente, meus amigos Hoje o dia foi quente mesmo Pra falar a verdade, viu? 32 graus aí Secessão térmica de uns 34, 35 E a gente aqui, ó Dá caminhadinha Esse solzão Aqui a gente está indo Sentindo praia, meus amigos Vou levar vocês até na praia ali Deixa eu te dar uma olhada Como que está o marzão aí, né? Está bem agitado É poucas ondas, né? De manhã estava mais tranquilo Vamos ver agora À noite a maré sobe Não tem jeito, né? E eu estava percebendo Que de manhã Ela ainda estava um pouco alta Quase da época também, né, meus amigos? É a natureza É assim mesmo Olha que maravilha Olha que sombra boa Condomínio aqui O pessoal mora, né? É bacana Também bem tranquilo O pessoal preserva aqui A frente Cuida Isso que é legal, né, meus amigos? As pessoas Os moradores Cuidam E acabam cuidando aí Para manter um ambiente Mais limpo Mais apresentável Mais bonito, né? Mais tranquilo Olha que legal Ali tem um brejo Ali dentro, meus amigos A gente vê o mato A mata verde, né? O verde predomina Está dando uma ruazinha De granito Aqui De pedra Não é, pedrinhas? Bacana, viu, meus amigos? Está muito sossegado também Isso aí Registrando um pouquinho Para vocês aqui Do litoral sul de São Paulo Meus amigos Direto de Itanhaém A gente está agora Nesse momento Na Califórnia Balneário, Califórnia Olha que bacana Aqui tem um beco Que atravessa lá Para outra rua, né? Alguns pés de banana Essa bananeira Está meio devagar, viu? As bananas Estão pequenas Verdes Se cresce, né? Aqui a gente já começa A escutar o som do mar O som da natureza Resolvi trazer vocês aqui Hoje novamente Fazer uma caminhada Comigo, meus amigos Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos aí Agradecer a todos aí Pela companhia no canal Todos os comentários Todos aqueles que estão se inscrevendo Também Aqueles que já são inscritos Muito obrigado mesmo Meus amigos De coração Agradeço a todos mesmo Graças a vocês aí O canal está crescendo A gente está Está conseguindo fazer mais vídeos Está evoluindo É o que eu falo Isso aí incentiva a gente A produzir mais vídeos E está postando para vocês Ó Isso aí Para motor Tem o pessoal construindo Uns sobrados aqui Bem na beira da praia Em breve já está As placas aí de venda Já tem ali, né? Algum consultor de venda Quem estiver interessado Já está conhecendo O projeto Vai ao marzão, meus amigos Aqui a gente chegou Na avenida Governador Mário Cova Jr Aqui na frente Aqui já é o Quiosque, né? O Quiosque Califórnia Onde Às vezes começam os vídeos Na parte da manhã Acho o lugar bonito Aqui também Está tudo fechado Nesse momento Você sabe como que é Tem uma placa aqui Meus amigos Vou registrar Não sei nem se pode Mas para vocês terem uma ideia Financiamento da caixa Dois Dormitório Suíte Sala, cozinha Quem tiver interesse Entrar em contato aí Fazer um merchan Pessoal aqui, né? Vamos ajudar Um ajudando o outro A gente vai chegando Aqui perto da Da praia já, né? Meus amigos, ó Vou registrar aqui Um pouquinho aqui Do quiosque Que ainda não está Permitido, né? Frequentar a praia Areia Na hora da praia Você ficando Sentado Ali Tranquilo Sem aglomeração Ainda está permitido A fiscalização Não está Não está abordando Agora Se tiver na areia E na água Aí o bicho pega Melhor respeitar, né? Ó Um lugar bem bonito E bem movimentado Aqui, meus amigos Na época normal Aqui é cheio Aqui o quiosque fechado Alguns anúncios Aqui, alguns recados Nem delivery Como vocês podem ver A praia vazia Meus amigos, ó Não tem ninguém Na praia Só o tronco de árvore Olha aí Que a maré alta Trouxe Está no mesmo lugar Ainda ali Mas está bem tranquila A praia O cara vem fazendo Um voo aí É isso aí, meus amigos Vamos ficando por aqui Mais um vídeo pro canal Agradecer a todos aí Pela companhia Pela força aí Pela ajuda Estar compartilhando Com os amigos Com a família Muito obrigado mesmo Meus amigos Agradecer a todos De coração Que Deus abençoe vocês aí Ilumine e proteja De todo mal Muito obrigado Meus amigos Ficando por aqui Até o próximo vídeo aí Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.